Pedro Miguel Carreiro Rezemos, és Pauleta desde quando? Desde pequenino. Isso tem a ver com a família do meu pai. O meu pai, por causa de sugerir aquela tradição de chamar-lhe os nomes às famílias, a família de Pauleta. Não temos Pauleta em nome, nem meu pai tem. E então começou desde pequenino. Então posso dar-lhe as duas vindas ao Pauleta ou ao Pedro? Aos dois. Aliás, por Pedro é que me disse, me habito a chamar-lhe Pedro, mais quando fui para a França. Em França chamaram-lhe, de resto, mesmo lá nos Açúes, Açúes conhecem-me todos a Pauleta. Então bem-vindo ao São Visto, Pauleta. Quando foste para o Estoril, tu foste com a meta de estar lá a jogar ou apenas com uma passagem para outros clubes? A minha ida para o Estoril foi um passo enorme. Ser profissional de futebol, na altura casei-me, casei-me um dia antes de ir para o Estoril. No dia 8 de Julho e no dia G, no dia 9, para o Estoril. Portanto, foi um risco, mas foi um passo bem pensado. Então optei por casar e a minha esposa fomos com aquela intenção de fazer uma carreira profissional. Mas sempre consciente, se as coisas não comecem bem, pronto, voltava aos Açúes, continuava a jogar futebol lá na 3ª Divisão, no Clube do Estoril. Então estava tudo em aberto para ti, não é? Sim, estava tudo em aberto. Não tinha nada a perder. Era um salto grande, porque saí da 3ª Divisão para a 2ª Divisão, na altura, é de facto um salto já enorme. Tive a sorte das coisas e depois começaram a correr bem. A correr bem, graças a Deus mesmo. Exatamente.